E aí galera, aqui é o Dino novamente trazendo Jurassic Park Builder Tá muito alto Vamos lá Tá Bom, então como eu já disse, o link no Facebook vai estar na descrição do vídeo Se você joga Jurassic Park Builder, me adiciona lá no Facebook Me mostrou a estação de amizade, no caso, né Eu aceito e visito o seu parque no meio do... Sim, eu visito o seu parque no meio do vídeo Não, peraí, será que eu entro? Não, eu tô pobre Deixa Eu ia entrar, mas é triste ser pobre, galera É ruim ser pobre, muito ruim Na verdade, não é que eu sou pobre, eu era rico, mas eu gastei tudo nesse listo para que você falou saldo Opa, crops Eita, apertei sem querer Nossa, que volume alto Boa Ah não Caraca, internet... Eu tô do lado do negócio de internet Olha isso Facebook Aí Não, não quero esse bicho não Nossa, eu faço uma moto aqui Pra que você falou saldo, tá beleza E o cerato Coloquei ali no level superior agora O OV3 Ah Nossa, só tem duas Vamos lá Vou colocar uma ou outra Deixa eu chover Tá louco, diner Ah não Chato Galera, eu não sei qual level que desbloqueia a Indominus Rex Mas se você souber, comenta aí embaixo O cara escolhe a hora de eu gravar É, ah tá Três construções Barionix, acho que é a próxima expansão que eu desbloqueio ele, rapaz Não Sem gastar dinheiro Tô pobre Ah, fiar não é possível Mas não é possível Olha ele O que que tá acontecendo, meu Deus do céu Tá Bom Essa foto sai de novo Tá Como é Espera aí Será que se eu morri Vai Oi Oi Haha Barulhinho Como é que isso Entendi Ah tá Escondiu Opa Essa Dance in Font Eita não Não é que não Font dançarina Ah Mas como que pode um trem desse Galera Vou jogar esse celular no chão Se der ruim de novo Mentira Tô jogando no tablet Eu não consigo jogar, galera Ah, galera E como eu coloquei o Majunga só no 40 No nosso interior do Jurassic World Eu farei a mesma coisa com o Diplo Calus Eu estou evoluindo ele agora É Fonte dançarina Adoro essa fonte E pronto Mais um Mais um Três dinossauros E retirar cinco rodes Pá 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 E pronto Opa Um bug Eu posso entrar no torneio Caraca Eu vou entrar no torneio, galera Partiu Partiu, galera Partiu o torneio Vou entrar Olha o prêmio Se eu ganhar esse prêmio Se eu ganhar esse prêmio, galera Vamos lá Tenha fé Vamos lá Se a falta na hora da batalha Der aquele bug Nossa, der aquele bug Eu vou encerrar o vídeo na hora Vamos lá Bom Eu não sei como é que esse cara está de apelação De appellation Eu vou O O Raptor Acho que não precisava, não Ou será que precisava? Não sei É, tá bom Assim eu já Me garanto mais Ou será que eu penso Só o Raptor e o Trite É, mas aí Eu ia ficar bolando Ia gastar Acabar o tempo E aí ia dar Eu ia dar boi Vamos lá Galera Vamos lá Bom A minha chave Para ganhar o jogo Serão os especiais Os blocos Porque o meu mais forte Opa Vou conversar com o cara Porque o meu mais forte Seria o Cerato E eu teria que usar os especiais Contra ele Não, contra o oponente Porque Ficaria, digamos que só ele Sozinho Eu não precisava de mais dinos Já ganhei o torneio uma vez Ganhei de novo Poxa Vamos lá Agora eu vou deixar o cara no vácuo Nossa, não é preciso que ele vai matar Boa Boa Não matou Toma Nossa senhora Bloqueou Quer ver eu perder Mas já se eu perco Nossa Olha essa vida Galera Eu achava que eu ia perder O trike Perder essa luta é meio que dinossauramente impossível Essa extravalha é do jogo mesmo Tá galera Nossa Hitkill Para o macrinho Talha bem sucedida Coitadinho desse cara Vamos lá Vamos que vamos Vou contra esse cara Com a foto do Goku Limit Breaker Goku Shinto Superior Ai Au Au Ah, não tá tão hard Acho que eu consigo Se eu tiver fé Eu consigo tudo galera Posso tudo se eu tiver fé Só que o ruim é que o Serato Vai ficar sozinho Mas acho que ele dá conta do recado Eu tenho muitos Muitos dentes Aí eu consigo Muitos especiais e blocos Mas não os limites Nossa senhora Bloqueou Eu já vou bloquear Porque eu sei que o cara Vai misturar os especiais O que que eu falei Porque ele sabe Que se ele matar Esse Paxer Paxer falou saura Ele ganha Nossa senhora Ele tá só bloqueando Ele vai usar o especial Não Ai Tô no medo galera Vocês não sabem o tanto de medo Que eu tô Ixi O cara tá sem bloque O cara ficou pelado Amém Não cara Dava tendo a bloquear Ai Opa Esqueci que o traque é ruim Bom Agora que o cara já tá pelado Eu vou usar o especial Um bloco E outro especial Aí Morre Morre Morreu Próximo Bloqueio De novo Vamos lá Já faz 10 minutos de vídeo Boa Ganhei Estratégia né galera Esse cara tava na ofensiva Então se ele tivesse mais Não usado especial nem nada Ele tinha ganho Esse Daniel tá me dando medo Ai 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 Será tu vai O cara tem uns 25 de ferocity Ai 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 Tô dando arco Lá com o Dino galera Eu já gelo Ai Obrigado Nossa Galera Esse cara tá cometendo suicídio galera O cara tá se suicidando Cara Esse foi suicídio galera Nossa, eu vou fuzilar esse cara de especial Galera, eu vou fuzilar esse cara de especial Esse cara se suicidou Só falta perder também Pronto, ganhei Nossa senhora, galera Esse cara se suicidou Isso é suicídio, isso é loucura Isso foi Nossa, isso foi desumano Sai Sou bom, rapaz Vai tirando Boa É, agora Nessa vultinha aqui que eu ia levar Uma surra Vamos, eu tô com meu parque Pra encerrar o vídeo Nossa, venceu o torneio Galera Então, galera Foi isso Eu não consegui esse bicho Bom, galera Então foi isso Espero que tenham gostado E por favor Se você não está inscrito Se inscreva no canal E... Falou Nossa, galera Deixa like Por aquela batalha Que eu gelei a espinha Nossa senhora Eu quase esmaiei Bom, galera Então é isso E... Falou Boa 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 Boa